Nos dias de hoje, as pessoas perdem muito a noção e a cabeça do que é ter um cachorro. E, gente, ter um cachorro é uma responsa, né? E a partir do momento que você pensa, o simples fato de você pensar, né? Ah, eu quero passear com o meu cachorro solto. Se você já pensou isso, você tá completamente errado. Aí vão existir diversos motivos das pessoas quererem ter cachorros soltos, passear com cachorros soltos. O primeiro motivo é o seguinte, ele tá muito ligado a uma questão de você se sentir foda. Você se sentir melhor que o outro. Por que você se sente melhor que as outras? Porque você fala, eu tenho a capacidade de fazer com que o meu cão ande solto. O grande problema é o seguinte, a maioria das pessoas que opta por passear com cachorros soltos é também a pessoa que não treina, que nunca treinou, que não sabe fazer o junto, que não sabe fazer o comando, que o cachorro não obedece. E aí ela opta por passear com o cachorro solto pra quê? Pra que ele simplesmente siga, pra que ele siga essa pessoa, pra que ele faça esse comportamento de seguir. Eles têm esse comportamento de estar em grupo e de seguir o grupo, né? E aí quando você pega isso e traz pra dentro da nossa realidade, faz muito sentido com caminhar. Na verdade, o cachorro não caminha ao seu lado, caminha com você, né? Então a primeira coisa é isso. Muitas das pessoas que fazem isso, que querem isso, elas querem uma praticidade. As pessoas se colocam em um estágio do negócio que tipo assim, cara, o meu cachorro é auto-suficiente. E por que a gente fala que o ideal é que o cachorro fique na guia, esteja na guia? Não é por uma questão do seu cachorro. Muitas dessas pessoas, até tem um cachorro que seja treinado, obediente e tal. Mas o cachorro não é uma máquina, né? O cachorro tem os seus comportamentos, assim como nós temos os nossos comportamentos. Assim como nós nos assustamos, os nossos cães também se assustam. Assim como nós, pô, tava dirigindo, tava voltando do sítio ontem, e aí do nada o cara entrou assim e eu... Eita porra! Aí sabe quando você faz assim, quase... Ah, meu Deus! Então, acontece a mesma coisa com o cachorro. Agora imagina, se esse cachorro tá sem guia, né? E ao ele estar sem guia, ele se assusta e vai pro meio da rua, tá passando um carro, pum, perdeu o seu cachorro. Muitas pessoas que passeiam com seus cães, tem problemas comportamentais com eles. Muitos desses cães podem ser cães agressivos. E aí, você passeando com o seu cachorro que tá solto. E cara, se ele tá solto, ele vai chegar no outro cachorro. Aí, o que que vai acontecer? Aquele outro cachorro que tem problema de agressividade vai reagir. Você chama o cachorro de filho? Beleza! Você educa o seu cachorro, do mesmo jeito que você educaria seu filho? E basicamente as pessoas não fazem esse tipo de educação. O filho tem regras, o filho tem horário, o filho tem dinâmica de dia, o filho tem rotina... O cachorro não. Então, tudo errado é sempre com o cachorro. E aí, nesse processo, entra aí o processo de você passear com o cachorro solto. Cara, pra quê? Qual é a necessidade de você passear com o seu cachorro solto? Nenhuma. Existem outras pessoas com outros cães que estão na rua que podem gerar uma agressão. Existem cães de rua, né? Em alguns lugares muito mais do que outros, né? Se a gente for mais aí pro interior das cidades, a concentração de cães de rua é muito maior. E esses cães de rua, eles às vezes aceitam, outros cães às vezes não. Além disso, quando você passeia com o seu cachorro solto, você dá a total oportunidade dele explorar, né? Forragear em busca de alimento, que é um comportamento natural. Seu cachorro tá a todo momento identificando os odores do ambiente em busca de um alimento ou de um possível ato de reprodução, né? Isso aí a gente falando de cães não castrados, né? É natural o cachorro não castrado buscar alimento ou reprodução. Alimento ou reprodução. Pra quê? Se ele tem alimento, ele consegue buscar a reprodução. Então, quando o seu cachorro passeia solto, você não tem o mínimo controle do que passa na frente do nariz dele, que pode passar pra dentro da boca dele. Quantos casos a gente não vê de cachorros que estão passeando soltos e engolem em alguma coisa? E aí é aquele desespero, né? Se você pensar aqui em veterinário, quantos veterinários não já tiveram que tirar a coisa de dentro do cachorro? Por quê? Porque ele tava solto. Aí pegou um pedaço de frango, aí pegou, sei lá, um veneno. Sei lá, pode acontecer. Quando alguém chega pra mim, né? Ah, eu queria... Hoje já, muito menos, né? Até porque eu já sou... Eu já dou patada mesmo. Eu quero ter o cachorro e eu quero passear com ele solto. Eu já falo assim, desculpa, mas eu não sou o cara que posso te ajudar. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Por uma questão de segurança não só do cachorro, quanto sua. Cara, esse cachorro sai atravessando uma rua aí, ele pode morrer, ele pode engolir alguma coisa, ele pode comer alguma coisa, ele pode entrar em briga com outro cachorro. Entende que você vive em sociedade, tá? Quando você passeia com o seu cachorro solto, você tá gerando problema pra outras pessoas e problema pra você.